E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus. Esse aqui é um canal de jogos de tabuleiros, onde eu e mais dois amigos, dois Eduardo, Eduardo Reis e Eduardo Guerra, falamos sobre jogos de tabuleiro. Então, se tu tá chegando aí, bem-vindo, se inscreve no nosso canal, dá aquele like e acompanha nossas redes sociais. E se quiser saber um pouquinho mais de jogos, ouve o nosso podcast. Tá tudo aí na descrição. E se tu já acompanha o canal, bem-vindo novamente àquele abraço especial dos Edu's. E hoje nós vamos para um gameplay, um gameplay de sagrada, sagrada pra quem acompanha o canal, sabe aí que tem vídeo de regras, tem vídeo de gameplay solo, e hoje eu vou fazer de novo gameplay solo. Tá dizendo, pô, de novo? Tá repetindo o vídeo? Calma, Magrão, calma. Eu vou fazer o gameplay de um solo que não é o que vem na regra. Aquele outro gameplay que eu fiz, inclusive, com aquela introdução, que eu tô todo durão falando ainda, ele é o da caixa. Agora eu vou fazer um automa, que foi um usuário que botou lá no Board Game Geek, o maior site de jogos de tabuleiro do mundo, pra quem não conhece. Eu vou deixar o link aí embaixo também, que ele fez um automa que é muito bem falado. Quem me deu essa dica foi o Guilherme Felga. O Felga é o nosso amigo ali no grupo, já é amigo do Guerra, na verdade, de infância. Ele ficou meu amigo ali pelo grupo de WhatsApp do canal, conheci ele no Dove no ano passado. E ele é o cara que eu conheço que mais sabe de versão solo do jogo. Ele tem um canal na Lopédia, que eu também vou deixar o link aí embaixo, se vocês quiserem, que é o One Player Guilt. E o que que acontece? Ele fala só de resenhas de jogos solo. Então tu quer saber uma resenha de um jogo solo, não precisa ser a regra oficial, como, por exemplo, o Sagrada. Ele disse que ele vai fazer, foi ele que me deu essa dica aqui, é muito legal. Então, por exemplo, o Great West Trail, não tem modo solo manual. Lá no canal do Felga tem, por exemplo, três reviews de automas diferentes. Então tu quer saber sobre modo solo, pra pandemia é uma boa possibilidade aí. Então, eu vou fazer esse gameplay pra mostrar esse modo solo. É um print and play, então tu pode imprimir ali, tu vai precisar imprimir só umas cartas e o tabuleiro do jogador pra jogar contra o jogador. É bem legal, porque a pontuação é bem diferente, é bem mais desafiador, ele é mais parelho também, assim. Achei uma mecânica bem melhor que o jogo base aí, que vem a regra do solo que vem no jogo base. Então, vamos chegar de papo e vamos lá ver como é que funciona, então, esse modo solo do automa do Sagrada aí, pessoal. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Então, pessoal, vamos fazer uma partidinha aqui, então, do modo solo automa, né, do Sagrada. Como eu falei, não é o modo oficial que vem no manual do jogo, mas é um modo, acho que, bem melhor que aquele, pra ser sincero. Então, eu vou mostrar aqui, eu já deixei o setup pronto. Primeira coisa, tu vai fazer o setup como se estivesse jogando em dois jogadores normalmente. Então, me dei um objetivo particular, escolhi um vitral pra mim, né, peguei duas cartas, escolhi esse aqui, é o nível 4, então, eu botei quatro fichinhos aqui de favores. O vitral do automa é esse vitralzinho aqui, ó, que ele tem todas as colunas iguais, de mesma cor, né, não iguais, mas de mesma cor cada coluna, e ele ganha cinco aqui. Tu vai precisar do deck de automa, que são 17 cartas, então, tu vai comprar dez delas, uma pra cada rodada, ou seja, vão sobrar ainda as sete cartas do deck que tu bota na caixa, né. Tu também vai precisar dessa cartinha aqui, que é a carta de pontuação do automa, que a gente vai usar no fim do jogo. E aí, normal, né, três objetivos, três ferramentas, o meu objetivo pessoal. O objetivo pessoal do automa, a gente não olha, tá? Inclusive, eu vou deixar ele aqui pra ganhar um pouquinho mais espaço, bora, mas o automa tem um objetivo aqui particular que eu não sei e eu não posso olhar, tá? E o jogo vai se dar da mesma maneira que um jogo de dois jogadores, onde eu vou jogar primeiro nas rodadas ímpares e o automa primeiro nas rodadas pares. As pontuações é 5 e 6, conjunto de 1 a 6 e conjunto de cores, tá? E as ferramentas, essa aqui, mova qualquer dado da sua janela, ignorando a restrição de cor. Após comprar, devolva um dado pra bolsa de dados e pegue um dado, né? Eu posso escolher um valor e posicionar esse dado observando as restrições. E aqui tu move até dois dados da mesma cor que estejam aparecendo lá em cima, tá? E aí o jogo vai ser muito parecido, vocês vão ver aí, eu vou explicando aqui como é que funciona isso aqui durante o jogo. Então a gente vai fazer o seguinte, primeira rodada, então, vou comprar aqui 5 dados, né? Como se fosse um jogo de dois jogadores, então, rolei 5 dados e eu vou colocar eles aleatoriamente aqui, ó, nas posições 1, 2, opa, se quer não ter, 3, 4, 5. A ordem aleatória, tá? Do jeito que tu achar melhor aqui, é bem distribuído. E aí eu vou começar, bom, eu vou começar, né, ali as cores, nós temos roxo, nós temos 1, nós temos 3, temos 2, não, não temos 2. Bom, eu vou começar pegando esse 4 e botando aqui, ó, já mato uma restrição. Aí é a vez do automa, o automa vai jogar duas vezes. Como é que a gente vai fazer? Tu vai pegar a carta do automa do topo e vai abrir ela. Opa, e já apareceu coisa aqui, ó. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, ó. Isso aqui diz a ordem dos dados que tu vai comprar. Então, o primeiro dado que tu vai comprar é o dado 4. Ah, o dado 4 é esse aqui. Tu vai pegar o dado 4 e vai colocar aqui. Mais pra frente, provavelmente vai acontecer de não ter espaço, eu vou explicar como acontece. Depois tu vai comprar o dado 2. Ah, o dado 2 foi o dado que eu comprei. Então, tu vai pro próximo, que é o dado 1. Ah, então, tu vai botar aqui na posição do roxo no automa. Certo? E ainda tem essa parte de baixo que aconteceu aqui, ó. Que é colocar uma ou duas peças, dependendo de favor, na ferramenta 1. As ferramentas são numeradas, ó. Ferramenta da esquerda pra direita. 1, 2, 3. Ou seja, como não tem nenhuma, vai botar 1 aqui. Colocou. Se já tivesse uma, eu ia colocar 2. Se tivesse que colocar 2 e o automa não tivesse duas peças, simplesmente ignora aquilo ali. Certo? Muito bem, então. O automa jogou. Sonhou. Então, o que sobrou aqui? Eu vou pegar esse verde aqui, então, 3. E vou colocar aqui. Certo? E aí, olha só. Isso aqui vai marcar que foi a primeira rodada. Tu vai botar acima, porque a gente vai estar usando esses espaços aqui. Essa carta aqui, tu descarta. Ah? E vamos pra próxima rodada. Ah? Então, vamos lá. Tem que dar conta nas pontuações aqui. Ah? E aí, aqui, mais 5 dados. Vamos distribuir. 1, 2, 3, 4, e 5. E agora, é uma rodada par. Então, quem joga primeiro é o automa. Então, a gente vai começar virando uma carta do automa. E o automa, a primeira carta, é um 2. Não tem nada nessa aqui. Então, ele vai pegar esse aqui, o 2, que é um amarelo. É só eu que jogo duas vezes. Né? Putz, saiu só... Nossa, ficou bem ruim pra mim isso aí. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar esse 6 e vou colocar aqui na diagonal pra eu poder botar esse outro roxo aqui, né? Eu já tenho 2 roxo e 2 verde, ó. Isso aqui é bem ruim. Eu ainda tenho que botar um verde aqui, pelo menos. Então, joguei duas. Agora, é o automa, o 2, o 5. É a segunda? Tem o 5? Tem. Então, vai lá e pega o 5 pra ele. E pronto. Acabou a segunda rodada. Descarta isso aqui. Esse dado vem pra cá. Vamos para a terceira rodada. Tem que dar uma olhada também nas ferramentas aqui. Essa ferramenta pode ser útil. Cinco dados. Rolei. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto dado. Sou eu que jogo o primeiro agora. Tá? Temos vermelho, temos azul, tem bastante vermelho, né? Eu tenho 3, 4, 5, 6. Eu preciso de 2 e 1. Né? Porque pra eu fechar já um desses aqui. Não posso esquecer que o meu objetivo é o amarelo, só que não saiu quase amarelo ainda. Então, eu vou pegar esse 1 vermelho e vou botar aqui. Tá? Já mata uma restrição. Aí é o Automa. A gente vai puxar a carta do Automa. De novo, não tem nada embaixo. O primeiro dado é o 4. Então, o 4 é o roxo. Vai botar aqui. O segundo dado é um 3. Bom, não tem no 3. A gente pula, vai pro 5. Ah, tá aqui. Ele pode botar? Pode botar. Tá aqui. Pronto, o Automa jogou, voltou pra mim. Interessante, né? Eu podia ter botado esse vermelho aqui, né? Não botei. Bom, eu vou ter que jogar, de qualquer forma, um azul aqui, mas eu acho que eu vou esperar. Eu vou pegar esse... Vou botar esse 2 aqui, ó. Eu vou precisar de azul, de qualquer jeito. Bom, não, eu vou fazer o seguinte. Nem lembro onde estava ele, mas tudo bem. Eu vou pegar esse azul e vou colocar aqui. Tá? Pra eu já abrir mais espaço no tabuleiro e esse 2 aqui vai aqui pra cima. Certo? Então, tá? Descartamos aqui. Foi a terceira rodada. Vamos para a quarta rodada. A rodada par. Quem começa é o Automa. 3, 4, 5 dados. 5 dados. 1, 2, 3, 4, 5 dados. Vamos lá, o Automa. Vamos puxar a carta do Automa aqui. Ó, de novo, agora é na ferramenta 2. Isso é ruim, que vai ficando mais caro as ferramentas pra mim, né? Dado 4, dado 4 é esse 6 vermelho, vai pra cá. E agora sou eu. Né? Eu jogo duas vezes. Ó, finalmente apareceu um amarelo, mas é um 3. Bom, mas eu vou pegar de qualquer jeito pra botar aqui já. Tem muito o que fazer. 3, eu tenho... Ah, não, tem 2 ali, né? Eu tenho 1, eu tenho 2, 3, só tenho 1, 4, 2, 5, e 1, 6. Bom, eu vou pegar esse 4 aqui e vou botar aqui, Zaya. Tá. Muito bem, agora é o Automa. Dado 3 não tá ali, o dado 2 não tá ali, o dado 5 dá, então ele pega o dado 5, ó. E aí, pronto. Né? Mais uma rodada, foi a quarta rodada. Vamos lá, quinta rodada, já estamos chegando na metade do jogo. Então vamos lá aqui, primeiro dado, segundo, terceiro, quarto, quinto. Muito bem. Rodada ímpar, sou eu que jogo primeiro. Nossa, só vem o 2 e 1 amarelo. Bom, eu preciso de 1, porque eu tenho só 1, ah não, mas eu preciso de 2 também. Eu vou pegar esse 2 aqui pra garantir pelo menos uma hora, uma dessa aqui já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, mas eu só tenho 1, 1, 2, tá. Então agora é o Automa, vamos puxar a carta aqui. Ó, 13 e 2. Então o 3 primeiro, tá aqui, vem pro verde, e o azul é o 2. Certo? E aí voltou pra mim, eu posso pegar um 4, e aí vai dar um azul, poderia botar aqui, já ia matar essa restrição. Eu vou ter 2 azuis, parece que é interessante, o vermelho 1, eu vou pegar esse 4 aqui, vou botar aqui mesmo. Apesar de 1 ser bom pra mim também. então foi pro 5, descartamos aqui de novo, o Automa, e vamos lá, sexta rodada, quem começa é o Automa. Opa, rolei. então tá aqui, 3, 5, outro 5, 1, e um 3, tá ruim pra mim aí pessoal, não sai amarelo. O maior amarelo, quem pegou foi o Automa ainda. Então vamos lá. Quem começa, é rodada par, começa o Automa. Olha aqui ó, ah, de novo, olha aqui ó, dei muito azar, porque agora ele matou, só vou usar duas ferramentas, certamente, nesse jogo. Então, começando pelo 2, então o 2, esse 5 verde aqui. O Automa jogou, agora sou eu que jogo duas vezes. Eu vou pegar, hum, esse 3 vermelho e botar aqui. Tá. E agora, eu vou ver o que que eu vou fazer. Aqui de 1 eu não posso jogar. Nossa, ficou, eita, ficou bem ruim pra mim hein. Você, move até 2 dados da mesma cor que sejam. Vai, acho que eu vou ter que usar a ferramenta aqui, senão eu já vou, tô meio preso aqui. Não sei se eu tô fazendo uma tática com muita gente. Eu vou usar essa daqui, tem verde lá. Eu vou aumentar esse verde pra cá. Poderia mexer mais esse verde. Poderia botar ele aqui, mas não vale a pena. Se bem que ele encaixa bem ali, né. Eu vou botar aqui que tem mais restrição, esse 3. Tudo isso, porque daí eu vou comprar esse 1 e botar aqui. Tá. Beleza? Então, joguei, joguei. Agora o Automa, o Automa jogou o 2. O 5 tem lá? 5 tem, então. Tá ficando bonito esse negócio do Automa aí. Tô ficando com medo. Acho que eu vou perder de novo, né. Essa aqui marca, foi a sexta rodada. Vamos para a sétima rodada já, pessoal. Mais 5 dados aqui. 3, 4, 5. Deixa eu ver se eu peguei 5. Peguei 5. Rolei. Esse vem pra cá, esse vem pra cá, esse aqui, esse aqui, esse aqui, rodada ímpar. Então, só eu começo. Eu que começo. Ah, ali saiu 1 amarelo de novo. Eu vou pegar aquele 2 lá, então. Esse 2, eu vou colocar aqui. Nossa, bem que aqui tem mais restrições, ele encaixa. Vou colocar ele aqui. Esse aqui ficou difícil, hein. 2. Então, agora o Automa, vamos sacar a carta do Automa. um dado 3. Dado 3 é roxo. Ó, completou o roxo. Isso aí mais um roxo, vai acontecer um negócio legal. E o dado 1, né, ele joga duas vezes seguidas. E aí, sou eu pra jogar a última vez. Quantos 5 eu tenho? Eu tenho 1, 2. Só 2, 5. E 3, eu tenho quantos? 1, 2. Também só 2. Então, tanto faz. Pegar esse 3 e botar aqui. Aqui. Com isso, a gente coloca, então, esse carinha aqui. Sétima rodada foi. Tiramos aqui, mais 5 dados. Oitava rodada, quem começa é o Automa, né. Então, tá aqui. Vamos lá. Esse dadinho vem pra cá, esse dadinho vem pra cá. Ó, só falta sair o 1 pro Automa na primeira aí agora. Aí sim. Ah! Ah! Adivinha se não saiu, ó. Ele ainda bota mais duas aqui, acabou. Olha só, que mundo cruel. O Automa aqui pegou o meu 5 amarelo, que eu tanto queria. E agora sou eu que jogo duas vezes. 1 eu tenho 1, 2. 2 eu tenho 2 também. 3 eu tenho 1, 2, 3. 4 eu tenho 1, 2, 3. Também. 5. Eu tenho 1, 2. Ah, tô mal, gente. Ai, que 3 eu tenho 4 na verdade. E 6. Ah, eu tenho só um 6. Então, eu tenho que pegar desesperadamente um 6. Vou pegar esse 6 aqui. Vou colocar aqui. 6 e eu jogo de novo. Vou pegar esse 1 verde e vou colocar aqui. E o Automa, o 2. O 2 é vermelho, ele pode pegar. Ah, o Automa vai fechar tudo, só falta isso. Ele já fechou 3 linhas, provavelmente. Então, vamos lá, fechou a oitava, vamos para a nona, que é a última que eu começo, penúltima rodada já, vamos lá. aqui, 5 dados, fechamos, 5 dados. Então, vamos lá, botar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e esse aqui. Nona rodada, só eu começo. Bom, eu vou pegar esse 4 amarelo, que eu estou muito mal na pontuação. Ele entra aqui, por exemplo. Então, eu vou botar o 4 amarelo aqui. Eu nem cuidei direito dessa pontuação, eu tenho 3 amarelos, 3 vermelhos, 3 roxos, 3 verdes. É, eu tenho o amarelo que está me bloqueando. Bom, eu joguei o automa, que joga duas vezes. Ele vai pegar o dado 4. Não tem dado 4, a gente pula, ele vai pegar o 3. O 3 é um verde, encaixa. E aí, de novo, ele vai pegar um 5, que é o vermelho, que encaixa também. O automa está indo bem. Está indo bem. Vou dizer que, das vezes que eu joguei, é uma das melhores vezes que o automa está indo. E agora eu tenho um problema. Eu não posso encaixar dado azul no meu vitral, porque aqui tem que ser amarelo. Aqui não pode ser azul, aqui não pode ser azul, então eu não posso usar aqueles dados. Só se eu usar alguma coisa aqui. Após comprar, devolvo o dado para a bolsa de dados e pego um dado da bolsa. Escolho um valor e posicione um novo dado, obedecendo todo. Bom, eu vou fazer isso, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou comprar esse dado, vou devolver para a bolsa, vou mexer, vou puxar um outro dado. Puxei um dado verde. Bom, eu posso encaixar verde aqui, só escolher o valor correto. Qual vai ser o valor que eu vou escolher? Não pode ser 5 nem 6, que seria bom para mim. 1 eu tenho 3, 2, eu tenho 2, 2, só 2. 3, 3, 3, tenho bastante, 4, 4, 4, 4, é, eu estou me dando mal no 5. Então, eu vou botar ali um 2, que eu não posso botar 5. Então, aqui eu vou botar 2. Vai, estou vendo que vai ser difícil essa última rodada para mim. Então, foi para lá. Agora, já tinha descartado a carta do automo ali, tá? Então, os últimos 5 dados, 4, faltou 1, 5, olha, saiu um 6 amarelo, hein? Vamos lá. Só que é o automa que joga antes, pessoal. Vamos ver, se a primeira carta do automa foi um 4, não é um 4. É um 3, olha só, agora acontece o seguinte, a gente vai olhar aqui o 3, ah, é verde, não encaixa, tá vendo? ou assim, então tu vai fazer o que? Como não encaixa, tu vai olhar para o dado de cima, esse dado aqui, vê se encaixa. Nesse caso, também não encaixou. Se ele encaixasse, a gente ia encaixar esse dado, ia botar esse aqui ali no lugar. Não é o caso, então não encaixa nenhum dado, então é como se o automa tivesse passado. Esse caso acontece, o automa passa, tá pessoal? Entenderam? Então, vamos supor, só para vocês entenderem, vamos supor que não tivesse esse dado vermelho, ah, eu quero pegar o dado 3, que é o verde, não encaixa. Ah, então eu vou pegar esse vermelho aqui, ou caramba, vou pegar esse vermelho, que era um 2, vou botar aqui, e esse verde viria para cá. Não foi o caso que aconteceu, então, simplesmente ele vai ficar aqui, vai perder um dado, que é bom para mim, ele não vai completar pelo menos uma linha e uma coluna, porque as linhas e colunas não completas não pontuam. Muito bem, então sou eu. Bom, certamente eu vou pegar esse 6 amarelo e vou botar aqui, deixa eu pensar se é 6 amarelo. 1, 13, 4, não pode, poderia ser 5, não pode ser verde, eu não posso encaixar nada daquilo ali, e eu não tenho mais ferramentas. O único que eu poderia encaixar era um 5, só que o 5 é verde, eu não posso encaixar, então morri aí também. Aí volta para o automa para jogar, a próxima é o 4, não tem 4, a gente passa para o 5, o 5 é roxo, não encaixa, a gente vai olhar aqui para cima, o amarelo encaixa, e aí esse cara vem para cá. E aí pronto, esses dados todos sobraram aqui, ficariam aqui na décima rodada, a gente vai tirar esses dadinhos daqui, que a gente vai calcular agora a pontuação. Muito bem, vamos começar com a minha, a minha pontuação é a pontuação normal, deixa eu descartar, a gente não vai precisar disso aqui, a gente vai precisar disso aqui daqui a pouco. A minha pontuação é a pontuação normal, então a gente vai começar olhando os objetivos. Vamos ver esse aqui, 5 e 6, eu tenho pouco 5, eu tenho 1, 2, eu só tenho 2, 5 e 6 também aqui, 2, 6, 5, 5, 6, 6, então eu fiz duas vezes, isso me dá só 4 pontos, acho que eu perdi feio de novo. Sequências de 1 até 5, acho que são duas, porque os 5 e os 6 me travam, só vou confirmar aqui, eu tenho 1, eu tenho 2, 2, 2, 3 e 3, 4 e 4, é 5 e 5, deixa eu ver se eu não estou perdendo nenhum 5 na história aqui, que eu sou rei de fazer isso em vídeo. Não, não estou perdendo nenhum 5 e o 6 está aqui, é 6 na verdade eu tenho 3, mas o 5 foi que me travou, só tenho esses 2 aqui. Então fiz mais duas, são 10 pontos, então eu vou para 14. E aqui cores, vamos ver aqui qual é a cor que eu menos tenho, acho que no fim ficou o roxo, que eu tinha bastante no início, eu tenho 3 roxos, 3 vermelhos, 4 amarelos, verdes, então são 3 vezes que dá 12 pontos, eu vou para 26. 12 pontos, 26, tá? E aí por fim, eu tenho que fazer a minha pontuação individual, que é o amarelo, que eu fiz pouco, fiz 15, então 26 eu vou para 41, e eu ainda perco um ponto daqui, 40 pontos, pontuação não muito boa, como completou bastante coisa aqui, provavelmente eu perdi. Então vamos lá, vamos ver como é que é a pontuação do Automa aqui, pessoal. Tá? A pontuação do Automa é o seguinte, tem essa tabelinha que primeiro a gente vai pontuar as colunas, depois as linhas, depois se a janela está completa, errou os espaços normalmente, e depois os tokens não usados. E o objetivo secreto deles que está aqui, que eu não mostrei ainda para vocês. Então só as completas, vamos lá, coluna, primeiro a gente vai ver se tem pares, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí, mas aqui ó, primeiro a gente vai ver pares, depois trincas, todas diferentes, ou quatro iguais, tanto nas linhas e nas colunas, e nas colunas eu tenho cinco iguais. Então olha só, pares, vamos ver aqui a primeira coluna, três, tem um par nessa coluna, tá vendo? Se tivesse uma coisa maior a gente não pontaria, mas é um par, só, três, quatro, quatro, cinco, então é um par que dá quatro pontos para o Automa, então o Automa faz quatro pontos. Vamos ver aqui, quatro, cinco, cinco, ó, ah, mas essa aqui não está completa, não pontua. Quatro, um, ó, aqui tem um par, ó, par de uns, mais quatro pontos, ele vai para oito. Dois, quatro, cinco, seis, tudo diferente, um, um, cinco, quatro, outro par, então ele fez mais quatro pontos, ele vai para doze. Aí vamos ver se tem trinca, trinca não tem nenhuma, senão eu teria visto já, todas diferentes, todas diferentes, aconteceu, três, quatro, ah não, aqui não, pontuação, aqui não, aqui também não, dois, quatro, cinco, seis, todas diferentes aqui, todas diferentes, cinco pontos, ele está com doze, ele vai para dezessete, e aqui ele fez um par, olha, até que ele não fez tanta pontuação, então essas foram as colunas, agora a gente vai pontuar as linhas que vão ser três, então mesma coisa, pares, três, quatro, ó, tem uma quadra aqui pessoal, então eu não vou pontuar, isso já não é bom, tá, aqui tem um par, e é isso que tem nessa pontuação, linha aqui, porque o resto é diferente, então aqui tem um par, um par dá mais quatro pontos, ele vai para vinte e um, tá, eu estou apontando só os pares por enquanto, par, par, outra quadra, e é isso que ele tem, então a gente viu que ele tem o par, a trinca não tem nenhuma, todas diferentes, não né, porque nessa aqui deu uma quadra, nessa aqui deu um par, e nessa aqui deu outra quadra, as quadras são oito pontos, então como ele tem duas quadras, isso aí vai dar dezesseis, dezesseis, ele vai para trinta e sete, ele já está perto de mim, tá, aí a gente vai ver o seguinte, se ele tivesse completado a janela, cinco pontos, não foi o caso, ele perde um ponto por causa desse aqui, então ele volta para trinta e seis, pedras, ele não sobrou nenhuma, então, ficou normal isso aí, tá, zero a zero, aí a gente vai para a pontuação individual dele, aí ele ganhou certamente, aí é vermelho ainda, vermelho, dez, dezessete pontos, com dezessete, com trinta e seis, ele vai para cinquenta e três, então está aí, cinquenta e três a quarenta, vou dizer que foi uma derrota, uma diferença boa, normalmente é mais parelho assim, e dá para ganhar assim também, do automa, então está aí pessoal, para vocês conhecerem essa outra variação solo, aí do Sagrada, bem divertida, melhor que a outra, eu acho pelo menos, quero agradecer mais uma vez o Felga, por ter indicado, e vale a pena, então vou deixar todos os links, como eu falei ali, para vocês poderem baixar os arquivos, e tudo mais, então está aí, mais uma derrota minha, num modo solo, que é coisa corriqueira aqui no canal, até mais pessoal, valeu, um abraço.